Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo e hoje, ao fim de dois meses sem fazer vídeos, voltei não era suposto eu voltar tão cedo na minha cabeça mas hoje resolvi rever vários vídeos meus e então eu gostei de ouvir o meu entusiasmo pelas plantinhas aquela alegria ao falar delas e eu achei que seria bom para mim pelo menos tentar voltar a ter o entusiasmo que eu tinha sempre que eu fazia vídeos falando delas para vocês, para quem não sabe, eu deixei de fazer vídeos há dois meses pois me sentia muito triste com a partida do meu pai e eu então tinha perdido a inspiração, ainda não a recuperei mas eu penso que com a vossa ajuda, com a ajuda de fazer os vídeos e de compartilhar com vocês as novidades aqui do meu jardim talvez seja uma ajuda para mim entretanto, muita coisa aconteceu por aqui, o clima aqui em Portugal nós tivemos muita chuva mesmo chuva demais as plantas estavam completamente encharcadas de tanta chuva tivemos granizo mas vocês, se fosse numa outra altura eu talvez ficaria em pânico mas vocês sabem que caiu o granizo e eu até nem me importei porque também não estava assim numa boa fase e as plantinhas, olha, depois irão recuperar agora estamos numa olha que linda que está esta ai, está tão riquinha, não está? que é uma óleo, agora meio frio meio frio com bastante força por aqui a geada não me está a estragar as plantinhas porque cai pouca e nesta zona da casa não cai quem me acompanha já conhece os cantos da minha casa os cantinhos das minhas plantas elas estavam maravilhosas com o granizo, ficaram picadas mas paciência, elas depois irão recuperar todos estes aónios estão picadinhos não foi um granizo muito forte foi assim assim estas pintinhas um bocadinho óbvio leve mas picaram mas elas vão recuperar agora vindo a primavera e então eu queria agradecer a todas as mensagens que vocês me foram mandando quer que tenha sido no último vídeo como também semanalmente todos os dias eu recebo mensagens de pessoas a dar-me apoio incentivo para que eu volte e talvez seja essa a razão de eu hoje ter voltado o vosso incentivo queria dar um agradecimento especial a uma seguidora muito querida que é a Teresa Rodrigues todas as semanas ela foi ao último vídeo deixou lá uma mensagem de apoio para que eu para saber como é que eu estava e muitas outras pessoas que mandaram várias mensagens não vou falar o número de todas porque são muitas e muitas eu muito obrigada por estarem a rever todos os muitos dos meus vídeos mais antigos o meu muito obrigado a vocês todos e então por aqui vamos continuar tentando fazer vídeos não vou dizer que vou fazer todas as semanas vou fazendo conforme eu puder conforme eu estiver inspirada mas eu penso que já é um começo para mim eu espanto mesmo porque não estava nos meus planos hoje hoje é sábado e então hoje estive a regar um bocadinho porque apesar olha que linda que está esta crássula eu até já nem me lembro bem dos nomes das plantas porque parece que não eu não fazendo vídeos também não tenho aquela motivação para cuidar sabem a gente com vocês tem outro tipo de motivação obriga-me a ter sempre tudo bem cuidado enquanto que estes dois meses eu não cuidei das plantas praticamente também há alturas que não é preciso regar porque choveu sempre muito mas tem muitas plantas que elas estão maravilhosas assim como estas que eu vos estou aqui a mostrar e lá em baixo na minha cobertura de acrílico as plantas muitas delas estão doentes com aquele bolor que se espalhou entretanto apesar de eu ter metido o produto este ano o bolor foi demais é um fungo que eu acho que é o ídio não sei bem como é que se chama ele se espalhou tem muitas plantas lá em baixo contaminadas espero que elas agora com a primavera rebentem voltem a ficar bonitas e depois vou vou-vos atualizando o seu desenvolvimento porque é como eu lhe digo nestes dois meses fui granizo fui fungo fui muita chuva mas muitas estão bonitas estes jaónios como vocês estão a ver também continuam bonitas as plantas estão com umas cores muito bonitas do frio e e nem tudo está perdido não é verdade umas coisas estão melhores também tive ataques dos caracóis das lesmias olha foi assim um pouco de tudo e quanto a vocês espero que vocês estejam bem por aí vão-me dando aí novidades como é que estão as vossas plantinhas como é que está a correr por aí nos vossos países muitas pessoas aqui em Portugal estão tristes porque a geada ou a neve derreteu as plantas por completo temos tido muito frio como eu disse eu não posso me queixar porque por aqui a geada não é pouca mas eu tenho conhecimento de pessoas que realmente estão muito desanimadas colocaram inclusive fotos das plantinhas todas cozidas todas cozinhadas e realmente dá para dá para desanimar uma das coisas boas que eu acho é que também eu ao fazer vídeos eu motivo muitas pessoas também a cuidar das plantinhas porque elas depois vão-me dizendo porque é mesmo assim a gente precisa de uma motivação e eu para cuidar das minhas plantinhas eu preciso de uma motivação e a motivação é são vocês porque não faz sentido eu ter tantas plantas se eu não cuidar delas como deve ser e a gente lá está tendo tendo este compromisso como eu tenho de fazer um vídeo todas as semanas isso vai-me estimular a cuidar melhor das minhas plantas coisa que eu não tenho feito nestes últimos dois meses tem sido assim tenho tirado também tempo a descansar é claro que com o meu trabalho não é só tenho fim de semana e isso também dá origem a pouco tempo muita chuva muita chuva que nós tivemos e é claro as coisas não tendo tempo em condições para nós cuidar delas olha a gente não pode fazer nada e então agora estamos com estes dias de sol muito bonito apesar de cair muito frio à noite de manhã está sempre à volta de dois graus um grau positivo houve um dia ou outro que ficou um grau negativo e as temperaturas têm sido assim por aqui as plantas estão como eu já disse com umas cores maravilhosas olhem só para esta craça louvata igual um normal mas estas cores é do frio porque isto é um ranquinho da minha que eu cortei da minha normal estou aqui a tirar uma folhinha ou outra porque eu passei na mangueira e caiu algumas folhinhas velhas portanto as cores estão muito bonitas acho que a maior parte que me segue já conhece as minhas plantinhas são as mesmas de vez em quando eu fui comprando uma plantinha ou outra para ver se me anima também perdi perdi algumas para aquele fungo terrível mas olha é assim faz parte e vamos ver ali outra coisa até as plantas que menos sentiram são estas aqui do meu jardim da frente que estão resguardadas pelo beiral da casa e eu penso que aquele fungo que me aparece mais nas minhas telhas de acrílico é mais porque ali é um sítio tipo estufa que é assim um bocadinho mais fechado e com isso há menos ventilação havendo menos ventilação é bem mais propício a ganhar fungos não é? aquilo é um bolor que eu já tive a oportunidade de mostrar em outros vídeos mas vamos esperar que as plantinhas recuperem por aqui estão a ver aqui uma esta aqui por acaso deu fungo aqui estão a ver mas o olho já está a recuperar e o metilo o produto claro que as plantas ficam horríveis porque elas nunca mais todas estas folhas deverão sair mas com sorte pode ser aquelas que recuperem o olhinho do meio vamos ver ali as cores das minhas mandalas que atualmente estão com umas cores esta também apanhou é curioso que é da mesma espécie estão a ver já está seco a cicatrizar o fungo as mandalas nesta altura do ano têm umas cores maravilhosas muito vermelhas vamos cá ver se eu consigo vos mostrar assim sem o sol estão bonitas algumas algumas morrem que é normal por exemplo tenho esta aqui de duas cabeças que eu fui dar conta estão a ver olhem para aqui é isto que acontece com as mandalas está a apodrecer aquele fungo começa aqui embaixo vai subindo vai subindo até ali vou-lhe cortar daí quanto há bocado vou-lhe cortar aqui esta cabeça a ver se salve mas por norma quando pega aquele fungo é difícil a gente as recuperar mas olha é assim umas vão depois a gente compra outras outras reproduzem-se como estas aqui que deram duas cabeças e por aqui vai hoje vou ficar por aqui vai ser assim um vídeo mais curto que o habitual e vamos apenas ver onde é que anda o meu apolinho porque eu acredito que vocês também devam estar com saudades dele não é verdade mais uma vez muito obrigada a todos vocês que me deram apoio todas as mensagens que eu fui recebendo ao longo destes dois meses a vida continua melhores dias vão de vir e eu com a vossa ajuda também espero seguir em frente porque é mesmo assim espero que tenham gostado de rever as minhas plantinhas agora cá está o rico menino tinham saudades dele pois é meu queridinho ele tem andado bem nada de novidades não é? é assim ele também com certeza que sentiu saudades vossas vamos ver se realmente voltamos à nossa rotina normal não é? de voltar todas as semanas vamos a ver não é uma promessa vamos a ver um dia de cada vez e ele também tem andado aqui a correr a aproveitar aqui o sol manhã é frio mas ele fica na caminha dele olha para cima meu amor então tens que mostrar a tua carinha fofa e então ele depois estica-se aqui na relva a aquecer-se durante o dia porque depois entretanto as temperaturas ficam muito agradáveis da parte tarde quero dizer claro que nós temos que andar cheios de roupa não é buganino porque é assim eu por acaso dou-me melhor com o frio do que com o calor porque a gente veste roupa uma em cima da outra e o frio vai-se aguentando com o calor que é muito pior então dorminhoco é assim que tu vais voltar a receber as pessoas vá anda para cima opa para cima como deve ser estás a espilhar e assim pronto gente então dá cá para ti a fofa dá para ti a mãe estás a rir no tolo pronto meus queridos espero que vocês tenham gostado deste retorno espero que seja para continuar não é? sim dá para ti coitadinho e então vamos a ver se para a semana nós voltamos espero que sim e eu as minhas plantinhas e o apolínco está muito molengão está aqui a aproveitar o solinho não é? até assim beijinhos e até a próxima semana tchau tchau